Apostas esportivas Grandes ganhos Pagamento rápido Casa de apostas confiável Casa de apostas Fala galera do FCA Brasil, beleza? Meu nome é Marcos e hoje eu venho aqui trazer pra vocês um vídeo de como vai ter falta igual o Tcharanoglu aquele gol de falta que ele fez contra o Borussia Dortmund quando ele jogava pelo Hamburgo então galera, pra quem não conhece ele é um dos poucos jogadores que sabe bater aquela bola knuckle aquela bola que sai variada eu vou deixar algum exemplo aí pra vocês terem uma noção e vou colocar a falta que ele fez o gol aí pra vocês verem qual é que eu tô falando E aí, o que acharam dessa batida? Muito fera né? Então, deixe o like se inscreve no canal e ativa as notificações e comenta aí o que vocês acharam desse golaço que ele fez e comenta depois mais o que acharam do vídeo É nóis! Vou passar aqui agora pra aquela parte um pouquinho mais teórica que eu vou explicar pra vocês como é que passa a batida e vamos lá ela é uma batida bem distante e ela é quase do meio de campo ela é um metro pra frente do círculo então vamos ali vou mostrar pra vocês como é que passa não sei se vai dar pra enxergar mas o círculo ele é bem aqui então eu vou colocar a bola mais ou menos por aqui ó que dá mais ou menos um metro, um metro e pouco pra frente beleza? então, o que você vai fazer? você tem que acertar centralizado na bola a princípio aqui, ventil de novo sempre no ventil tem que acertar essa batida no ventil aqui deixa ele na meia altura aqui e é um chute de peito de pé esse não é um chute de chapa ele é peito de pé então você vai acertar bem aqui a bola vou mostrar agora ali com o pé pra vocês verem e a área de contato na chiqueira vamos lá na chuteira você tem que acertar aqui ó nessa região então você vai tomar mais ou menos uns 4 passos e meio pra trás bora 1, 2, 3, 4 e um pouquinho vem bem na diagonal da bola aqui na diagonal dela que aí você vai acertar o pentotipo é melhor você não pode vir muito reto não pra ela vem sempre na diagonal então galera acho que mais ou menos nesse exemplo vocês já puderam ver qual é o tipo de variação que eu estava falando antes agora vamos fazer aqui uns exemplos pra vocês verem como é que é e as várias formas que ela pode cair lá no gol é um efeito muito massa então bora lá e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Like a Hellcat Like a Hellcat Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Acertei um monte, algumas eu errei, vou deixar aí pra vocês verem igual, alguns erros, porque sempre é bom né cara, o cara nunca acerta todas, mas meu, muito top essa batida, espero que vocês tenham gostado e aprendido, deixem o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aí algo bem produtivo pra dar força pra nós fazer mais vídeos como esses, valeu, é nóis, falou naquele espírito natalino. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri